Música Ricardo Gonçalves, técnico da equipa júnior do Clube Futebol de Fão, apresentou os seus jogadores para a época 2017-2018, que vão disputar a divisão de honra da Associação de Futebol de Braga. No primeiro treino da época, fazemos a nossa apresentação aqui também no Complexo Espedido de Fão, acima de tudo vamos tentar fazer uma equipa competente, muitos jovens a aparecer, estamos até bastante surpreendidos, conseguimos uma prospeção fantástica e este protocolo que conseguimos fechar com o Gil Vicente também trouxe-nos bastantes jogadores ao treino de captação. Estamos a conseguir filtrar bastantes jogadores interessantes para fazer aqui um campeonato engraçado, fazer uma equipa competente, com honra, compromisso e que consiga colocar o Clube Futebol de Fão com um nome bem visto e uma imagem positiva para o exterior. Estamos surpreendidos com alguns jogadores que tenham aparecido, acima de tudo também estamos contentes com aquilo que está a acontecer e podem esperar um Fão ambicioso, um Fão de compromisso e acima de tudo um Fão capaz de conseguir superar bastantes objetivos e acima de tudo conseguir superar as dificuldades que têm. Contem connosco para a nova época 2007-2008. Somos Fão! Contem connosco para a nova época 2007-2008. O que é a nova época que está acontecendo? O que é a nova época, a nova época, a nova época, a nova época, a nova época e a nova época. Obrigado.